Vou salvar o meu povo, pelas bocinhas francesas De pôr-lheis tolacas e por batalhões de mulacas O meu nome indiscreto, o Brasil samba, cantava no mundo o som de muita força Quero cola, ó baião do Brasil, sabia, já vou subir Fala, ó baião do Brasil, eu vou pra ela, vai Tá me esperando na janela, ó baião do Brasil Você se conhece, caralho